Música Queimou, ardeu, passe caladrinho, agora também a elusol. A gilete apresenta uma revolucionária forma de proteção para o homem. Novo desodorante Gillette Series Clear Gel. Transparente, limpo, refrescante e muito eficiente. Para você ficar seguro durante todo o dia. Novo desodorante Gillette Series Clear Gel. Sua melhor imagem. Manchete, sempre o melhor do carnaval. Manchete, edição especial, quinta-feira nas bancas. Papa Tudo! Confira agora o resultado parcial do Papa Tudo da Folia. Dezoito, vinte e seis, vinte e sete e trinta e nove. Duzentos mil é dinheiro de montão. Uma gol vinte pontos ganhou. Não tem o que esperar. Abrace a sua alegria. Com Papa Tudo, Papa Tudo da Folia. Papa Tudo da Folia. É, eu vou ganhar! Zenith, há oitenta anos, líder em qualidade e tecnologia no mercado norte-americano. Agora é fabricada no Brasil. Zenith, a melhor imagem até desligada. Just imagine, in Brasil, they have a five-day holiday in February. Really? Oh, I mean, can you imagine it? It's a mania that brings millions of people onto the avenues. They've got gigantic trucks roving the streets with full-fledged bands playing amazing music. Wow! Brazilians are maniacal in many different ways. What do you mean? Two hot dogs, please. Yes, sir. There's a bank in Brazil that has a 12-day grace period on overdrawn accounts. You gotta be kidding. And they have other special advantages that no bank in the world will give you. No other bank? Nope. They call it Excelmania. Mania de ganhar, um jeito novo de alcançar, e realizar loucuras. Ganhar, 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 ganhar Excel! Man, we should have Excelmania here. We should at least have Carnival. No desfile das escolas de samba, quem é bamba e sabe tudo de folia, para no botiquim do samba e bate-papo com Jorge Aragão. Rede Manchete, estação primeira do Carnaval. Aconteceu que o Manchete é isso aí. Oferecimento Papa Tudo da Folia. Com apenas 20 pontos você já ganhou. Gilete Sirius Clear Gel, proteção desodorante, limpa e transparente. Zenite, a melhor imagem, até desligada. Caladril, queimou, ardeu, passe Caladril. Banco Excel Econômico, seu banco para sempre. McDonald's, com você, também no Carnaval. Carnaval Total, você vê em Fatos e Fotos, edição especial. Quarta-feira, nas bancas. Por favor, como é que funciona? Tem que proteger 1.244 quilômetros de cabos elétricos contra quedas de galhos de árvore. Trocar todos os transformadores e sobrecarga. Limpar 22 mil câmaras subterrâneas, ligar 40 mil novos clientes, inaugurar 3 novas subestações de energia, modernizar 17 e aumentar a potência de 2 usinas. Depois é só ligar na tomada. Tudo isso é só o começo. Light, transformando energia em conforto. Gostei, vou levar. Amiga baixou de preço e está ainda melhor. Mara Maravilha e Dedé Santana fazem fortuna pregando o evangelho para a ira dos pastores. Ricardo Mac desabafa, sou bonito mas não sou burro. Amiga baixou de preço e está ainda melhor. Especial Carnaval, cabeleireiro das estrelas dá dicas de fantasias. Para você destacar, as letras dos sambas em redo do Carnaval 97. Amiga baixou de preço e está ainda melhor. Amiga, agora por R$ 3,50. Amiga baixou de preço e está ainda melhor.